E no Rio Grande do Sul, um rapaz de 20 anos planejou a morte dos pais, segundo a polícia, para herdar um terreno da família. O crime aconteceu em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. O filho chegou a ir ao velório. Manuela Renata Araújo Chagas, de 40 anos, e Paulo Adão Almada, de 50, foram mortos a tiros, em casa, enquanto dormiam. O principal suspeito é o filho do casal, Yuri Paulo Chagas Moraes, que foi preso. Segundo a investigação, pelo menos uma pessoa ainda não identificada teria ajudado o rapaz. Yuri contou em depoimento que passou os últimos dois anos planejando o assassinato dos pais. Yuri chegou a ir ao velório e parecia bastante abalado. A polícia até então suspeitava de latrocínio, roubo seguido de morte, porque o carro da família foi levado. Mas a história contada pelo rapaz não batia. A filha mais nova do casal, de 13 anos, relatou ter acordado com o barulho dos tiros e visto um homem com capacete e o irmão muito agitado na hora do crime. Yuri então confessou. Segundo a polícia, a motivação das mortes ainda não está clara. Mas a delegada acredita que ele tenha matado para ficar com alguns bens da família. A namorada dele relata que ele dizia que a mãe e o pai eram muito chatos. Enfim, e por vezes ele também relata a questão financeira. O pai e a mãe teriam um campo que havia sido herdado. Enfim, por vezes ele também faz menções à questão financeira. Depois de planejar a morte dos pais, Yuri teria procurado quem executasse o plano. A gente acredita que não tenha sido ele o executor dos tiros. Mas também eu ainda não descarto essa hipótese. Fim do que linha intelligente. Fim do quebra que flui.